Vocês pediram e em pleno sábado eu decidi atender. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre chat... Não, brincadeira, tô zoando. A gente vai falar sobre o meu ambiente de desenvolvedor no meu MacBook novo que eu comprei e por que que é nesse MacBook novo e no meu antigo, que inclusive tá lá atrás, mas eu acho que não dá pra ver, mas enfim, eu tô no novo agora gravando. Por que que com esse eu decidi fazer isso? Por que que eu consigo fazer mais coisas nesse MacBook? Por que que o meu setup Windows eu já não tô mais usando tanto pra programar? E o que que mudou principalmente e por que que do jeito que eu configurei ele me traz muita agilidade pra eu desenvolver meus aplicativos em tempo recorde. E você vai entender aqui mesmo que você seja iniciante porque eu vou meio que também te ensinar como você pode configurar o ambiente dessa forma, beleza? Então a gente vai pro vídeo, mas antes eu tenho alguns recados bem interessantes e eu recomendo você ouvir, beleza? Bora lá. E outra coisa, por favor deixa o like e se inscreve no canal, tamo junto. Bom, primeiro que o meu próximo aplicativo que eu vou lançar já tá quase no ar. Muita gente veio questionando, perguntando as tecnologias que eu tô utilizando por trás pra gerar todo esse conteúdo inteligente. Eu acho que é meio óbvio que eu tô usando o GPT-3 por trás. Porém, pra ser diferenciado, eu utilizei um processo de machine learning pra ter uma identidade única, os anúncios ficarem cada vez mais inteligentes. Então é completamente diferente do que se você for usar o chat EPT. Isso daqui realmente foi treinado e feito de forma profissional. E sem contar que não é só chat EPT aqui, tem várias outras integrações que a gente fez de inteligências artificiais junto com machine learning. Todo esse processo fui eu que fiz. Inclusive, muita gente ficou curiosa porque eu compartilhei no meu Instagram como que eu desenvolvi o sistema pra criar vídeos. Só você colocando o seu roteiro ali, né? Que inclusive a gente gera o roteiro também. Essas funcionalidades são só algumas, tá? Tem mais cinco aqui que não tá, porque isso daqui, como vocês podem perceber, na URL é meu ambiente local. Então tem muito mais funcionalidades. Em breve vai pra produção. E é basicamente isso daí. É copygenerator.ai. O site ainda não tá no ar, mas o link é copygenerator.ai. E a gente abriu uma fila de espera no Instagram, tá? Você pode ver tudo no meu Instagram pessoal. Fica ligado também que eu vou anunciar o aplicativo quando for lançado aqui. E ele é recomendado pra todo mundo hoje de todas as áreas, ok? O segundo aviso é que, novamente assim, esse curso aqui de inteligência artificial que eu lancei, que é basicamente só seis aulas, tá? Seis aulas. Eu fiz porque, assim, o pessoal me mandou muita mensagem no Instagram falando Gui, grava, 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 grava. E eu sinceramente hoje, sendo bem sincero, na EAD da Dunk Code eu tenho mais de 50 instrutores e eu não gravo mais aulas. Eu só atualizo minhas aulas que eu tenho lá da Dunk Code quando realmente precisa. Eu não tenho mais, vamos dizer assim, paciência pra gravá-la. Mas eu gravei seis aulas bem rápida, ensinando como criar aplicativos em tempo recorde utilizando inteligência artificial. Na pegada do copygenerator mesmo, claro que é um treinamento que eu não vou dizer que é do básico ao avançado que tem seis aulas, mas sim são seis aulas que eu vou direto ao ponto, o link tá na descrição. Esse curso em questão eu decidi não colocar na plataforma da Dunk Code, tá no Dunk Shop, tá? O que isso quer dizer? O Dunk Shop é a nossa própria empresa que você também pode vender o seu curso online, a gente processa pagamento, enfim. Eu decidi separar da Dunk Code justamente porque eu não acho assim que tá na altura pra tá na Dunk Code, sendo bem sincero. Mas bastante gente já comprou e tá gostando do resultado, tá? Então isso daqui você compra e é processado via Dunk Shop e não via Hotmart. Então a gente tem uma parceria com a Hotmart, mas o Dunk Shop é nosso e então a gente tem mais flexibilidade. E por último, se você não tem o plano vitalício, eu recomendo fortemente, tá? O plano vitalício você leva todos os cursos da Dunk Code uma paulada só e todos os cursos atuais e futuros. Atualmente a plataforma já tem mais de 210 cursos e mais de 50 instrutores. Todas as áreas que você pode imaginar, incluindo inteligência artificial, tem aqui no plano vitalício da Dunk Code. Então se você tá perdido com todos esses meus avisos e ainda não é aluno da Dunk Code, pega o plano vitalício que o preço é de banana. E além dos cursos, pra sempre você tá cheio de features exclusivas aqui na plataforma, como sistema de suporte individual, você pode baixar a aula quando você se torna um eterno Dunk, porque você pode comprar os cursos separados também, né? Então você pode vir aqui no suporte, a gente integrou inteligência artificial pra ficar melhor também a sua experiência com a EAD e então o plano vitalício é o que eu recomendo se você ainda não é aluno da Dunk Code. Caso você já tenha conhecimento e os cursos do plano vitalício, enfim, você achar que não é pra você e tenha interesse em inteligência artificial, dar uma olhada no curso de criação de apps com AI que eu lancei no Dunk Shop, ok? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, então no vídeo de hoje vocês vão entender por completo por que eu tenho esse setup e por que você não precisa fazer igual que eu faço, porque assim, eu trabalho hoje com três tecnologias de forma simultânea. Por exemplo, o Copy Generator, eu tô usando três servidores na mesma máquina e isso tanto pra desenvolvimento quanto em produção também na AWS, que é onde fica a nossa infraestrutura própria. Então assim, obviamente que eu sei que não é todo mundo que programa ao mesmo tempo com Python, Node e PHP. Ah, Gui, mas por que você tá trabalhando com essas três tecnologias ao mesmo tempo? Porque esse app em específico do Copy Generator, eu uso PHP porque o PHP eu gosto de utilizar pra gerar as páginas, Node eu utilizo pra gerar processos assíncronos, como por exemplo os vídeos e o Python eu uso por trás pra fazer Machine Learning junto já com as integrações. Então foi uma experiência muito legal esse aplicativo porque é sempre aprendizado pra mim e também por questões de... enfim, eu vou sempre adaptando meu setup porque quando a gente tá desenvolvendo alguma coisa a gente quer deixar o mais próximo pra quando a gente colocar em produção. Isso já é uma coisa assim que eu venho trabalhando há tempo, porque muitas vezes você tá desenvolvendo alguma coisa e quando você vai colocar em produção a máquina que tá lá é completamente diferente. Então é muito interessante você ter um ambiente que é fiel a quando você colocar em produção. Então, tudo que eu faço aqui quando eu termino, eu subo e fica pro ar pra todo mundo ver, eu sei que eu não vou ter nenhuma surpresa justamente por causa disso. Meu ambiente local é igual em produção. Então vamos começar com Docker, tá? Docker é uma coisa que eu não... o pessoal que me acompanha nos cursos da Dunk sabe que quem é iniciante eu não recomendo... eu ensino o XAMPP e eu vou falar aqui do XAMPP também aqui porque no Mac tem a versão do XAMPP, mas aqui, pessoal, o Docker, pra quem não sabe, a gente consegue criar imagens, ok? Com configurações específicas de qualquer tipo de ambiente. Então aqui no caso eu tenho um ambiente que é com PHP e MySQL, ok? Então, desse jeito aqui eu tenho total controle e a mesma imagem que eu utilizo na AWS, certo? Então, por eu ter total controle aqui, eu faço dessa forma justamente por ser um caso mais avançado, certo? Inclusive foi por recomendação do próprio outro desenvolvedor da Dunk quando eu comprei meu MacBook que eu fizesse isso porque eu falei pra ele Ah não, pra PHP eu uso o MAMP, né? Então aqui o XAMPP é pra Windows e o MAMP é pro Mac. Então basicamente aqui, se vocês forem analisar, pra PHP eu também tô rodando o MAMP que faz exatamente o que o meu Docker faz aqui. Só que o MAMP, no caso aqui que eu tô utilizando, que é exatamente a mesma coisa que faz aqui o Docker ele, no caso, ele é um pouco mais amigável à interface. Então assim, eu posso utilizar tanto um quanto o outro nesse caso aqui. Gui, por que você tem os dois se os dois fazerem a mesma coisa? Novamente por questões às vezes assim que, às vezes no Docker a gente tem que configurar imagens a gente tem que fazer umas coisas a mais e é meio chato. O MAMP aqui, ele facilita. E lembrando que aqui eu só tô falando de PHP, tá? Ambiente só de PHP, ok? Só pra deixar claro. Então de PHP é isso, eu tenho os dois aqui e no momento eu tô com o MAMP ligado mas às vezes eu vou pro Docker aqui pra fazer testes finais. Então é um caso avançado, se você tá começando agora, eu recomendo fortemente usar o MAMP se é no Mac, se é Windows, é o XAMPP, como eu sempre recomendei. Se você é mais avançado, sem dúvidas, utilizar o Docker, tá? Inclusive a gente tem curso de Docker na Dunk Code, beleza? Vamos lá então pra parte de servidores, tanto Python quanto Node, né? Então assim, configurar um ambiente no Linux ou Mac, que são praticamente a mesma lógica ou o mesmo sistema, o Mac é baseado no Linux aqui. Então assim, o Node foi muito fácil de instalar aqui no Mac, eu simplesmente fui no site Node.js, no Node.js, eu fui em Downloads e eu baixei o instalador. Dá pra instalar pela linha de comando também, até porque no Linux, na minha máquina que eu tenho da AWS eu instalo pela linha de comando, mas como aqui eles têm essa facilidade, eu baixo aqui e instalo. Só que a partir daí não tem mais interface, tá? Diferente do MAMP ali, que tem uma interface bonitinha, você... Só se tem eu não sei, mas assim, a partir daqui, trabalhando com Node.js, você já tem que estar preparado porque assim, o deploy é completamente diferente, não é como hospedagens PHP que tem por tudo. Então aqui eu só instalei ele, poderia ter feito tranquilamente pela linha de comando, inclusive são os mesmos comandos que a gente utilizaria no Linux. E aí pra trabalhar só com Node.js, quando eu tô trabalhando, eu vou no meu terminal, ok? E aí no meu terminal aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês verem, eu dou um Node-V e eu tenho... opa, Node-V, eu tenho aí o meu Node.js rodando e obviamente que quando eu quero... quando eu tô trabalhando realmente, desenvolvendo alguma coisa com Node, eu utilizo o VS Code, ok? Então aqui basicamente vocês estão vendo o meu VS Code aqui aberto e o VS Code, quando eu tô desenvolvendo alguma coisa com Node, não tem porque eu ficar com o meu terminal aberto e com o meu... e com o VS Code, porque o VS Code ele já tem um terminal. Então eu simplesmente rodo aqui o meu comando Node e eu coloco pra executar, ok? E agora, eu já meio que pulei aqui pro editor de código, que o Visual Studio Code é o editor de código que eu uso pra tudo hoje. E olha o que eu desenvolvo hoje, pra mobile. Eu não vou mostrar aqui o ambiente mobile porque basicamente segue esse princípio, mas enfim. Mobile, blockchain, jogos, né? E aí tem o web, obviamente, que eu tô mostrando aqui. Mas eu utilizo o VS Code pra todos esses tipos de aplicações. O único editor de código diferente que eu utilizo é pra desenvolvimento de jogos, C Sharp, que daí eu utilizo o Unity. Eu não vou... eu posso mostrar aqui um vídeo como é meu setup de desenvolvedor de jogos, mas o meu Unity, que inclusive funciona muito bem nesse Mac, que era uma coisa assim que eu já tinha... que era um dos motivos que eu usava o Windows, era porque eu desenvolvia jogos melhor no Windows, mas agora com esse MacBook ele roda tranquilamente o Unity aqui. Então eu utilizo o Visual Studio, ok? O Visual Studio para o Unity. Mas também dá pra usar o VS Code no Unity, é uma questão de preferência minha. Agora Python. Gui, como é que você instalou o Python? Agora o Python, ele foi diferente porque eu não tenho a opção de baixar o instalador dele, eu tive que fazer tudo pela linha de comando. Então eu utilizei o... deixa eu mostrar aqui. Então basicamente, se a gente for no site do Python, vocês vão ver que não é tão simples quanto o Node que a gente pode baixar o instalador. A gente de cara já tem que fazer tudo aqui via linha de comando. O que é fácil pra quem tá acostumado, mas pra quem é iniciante é um pouco intimidador. Até porque Python não é uma linguagem que o pessoal geralmente começa na web, porque tem que configurar o servidor depois, etc. E tem várias coisas envolvidas. Mas eu basicamente sigo esse princípio aqui pra instalar o Python no Mac. Se eu for na minha linha de comando aqui no meu terminal e colocar Python... Desculpa. Python 3, que é o que eu tô utilizando, tá? Às vezes é Python, às vezes é Python 3. No meu caso eu tô utilizando Python 3. E aí aqui eu já tô rodando o Python, né? Então se eu colocar um print, por exemplo, Olá, e for executar isso daqui, eu tenho o meu Olá. Isso daqui é código Python, né? Então basicamente isso. E obviamente que com isso eu consigo utilizar o PIP, que é o gerenciador de dependências do Python, e o Node.js, que é o NPM. E eu tenho o Composer pra PHP, que eu não mostrei aqui. Então esse meu ambiente, e além disso todos esses meus ambientes, um se conecta com o outro, é muito interessante. Porque o meu servidor PHP tá rodando numa porta X, o meu servidor Python tá rodando na porta Y, e o servidor Node tá rodando na porta Z. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso rodar todos ao mesmo tempo, que é basicamente como eu faço em produção. Então isso é bem interessante. Mais uma questão que é exatamente como vai funcionar em produção, porque não tem como rodar três servidores ao mesmo tempo na mesma porta, certo? Então, ah Gui, mas como é que a gente acessa um site se ele tá com porta diferente, né? Eu não vou acessar um site, por exemplo, aqui, que é o meu, no meu caso aqui, é o Numamp, que tá na porta 888, que é a minha porta do PHP. Eu não vou acessar assim, por exemplo, o meu site, né? Se eu fosse colocar aqui meu site 8888, assim, eu não faria isso. Então, como é que eu resolvo isso? Aí a gente utiliza NGX com Reverse Proxy, é um tema um pouco mais avançado, mas que eu posso trazer aqui no canal. E é basicamente isso, assim, não tem muito segredo, o vídeo já ficou mais longo do que eu queria. Obviamente tem muito mais coisa por trás, mas muita gente tava curiosa pra saber como é que era meu ambiente atualmente, realmente, quando eu tô desenvolvendo alguma coisa pra colocar em produção. O Dunk Shop eu desenvolvi também no meu Mac, então, seguiu esse princípio. Só que a diferença é que o Dunk Shop eu utilizei só PHP, né? Conecto com outras APIs, mas só precisei utilizar PHP. Mas o Copy Generator foi muito interessante o processo de desenvolvimento desse aplicativo, porque eu primeiro nunca tinha feito ao mesmo tempo, por exemplo, o PHP com Node, apesar de saber como fazer. Então, imagina tá desenvolvendo com PHP, Node e Python ao mesmo tempo, e os três tem que tá ligados e um se conectando com o outro. Então, tá sendo... Foi já, porque eu finalizei o aplicativo, uma experiência muito bacana. Em produção também já tá no ar testado e funcionando. Então, é bem interessante você ter isso em mente quando você tá configurando o seu ambiente pra ficar o mais parecido possível com o seu ambiente de produção, beleza? Então, no vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô tentando variar os conteúdos aqui na medida do possível, quando sobra tempo. E no mais é isso. Confere os links na descrição se sempre tem alguma coisa que vale a pena pra você. No mais é isso. Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!